Olá meus amigos, conhecer-se a si mesmo, conhecer o mistério de cada um, tarefa que demanda empenho e muito esforço. Conhecer-se para viver à altura de um ser humano e não simplesmente deixar-se arrastar bobamente pelo tempo afora. O exercício do conhecimento de si, de si mesmo, exige espaços de silêncio, tranquilidade, interiorização. Há evidentemente esses ruídos externos, gritos, motores, berros, carros de som, mas há também ruídos interiores. Não queremos ouvir, temos medo de ouvir o que nos é dito pela voz da consciência. Derramamos-nos nas coisas, tudo sempre ligado, rádio ligado, ouvidos sempre com audiofones, ocupados com audiofones, que ninguém nos incomode, ninguém nos chateie. Solidão não quer dizer tristeza, isolamento. Eu preciso desses espaços para restaurar a minha vida. Silêncio e solidão para refletir, para fazer um exame da minha existência. Eu preciso de silêncio para ruminar o sermão da montanha e as palavras do amado Jesus. Eu preciso de silêncio para rezar, para avoguciar dentro do coração palavras de amor, de gratidão, pedido de perdão ao Senhor que ama e que mora no mais íntimo de mim mesmo. A viagem mais surpreendente que possamos fazer é a viagem efetuada ao fundo do coração. Paz e todos os beijos. Música 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 Música